Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00, links na descrição. E fala galera, Charm Nala trazendo mais um vídeo pra vocês aqui, dando sequência na nossa série do Pro Evolution Soccer 2017, rumo ao estrelato. Como prometido aí, já deixei aqui o próximo vídeo no grau, então já vamos começar aqui, né, estreando aqui nossa primeira partida da nossa carreira pelo esporte aqui de Recife contra o Chapecoense, velho. Então, vamos lá. E aí, gente, já estamos aqui na Copa Brasileira, no estado do Mário Thingal, aí. Olha só lá, pessoal já entrando em campo. Cadê o Camisa 10 que eu não tô vendo? Ixi, olha a felicidade do povo aí, ó. Muito bonito aqui as animações, da hora. Torcida em peso, olha lá, ó. Só a fumaça, olha lá. Olha que linda a torcida, galera. Não sei quem que é esse rapaz feio aí, batendo palma. Vixe folgado. Então, vamos lá, ó. Acho que vai começar aqui agora. Já tá na telinha que eu queria e é nóis, velho. Eu acho que eu configurei aqui ontem pra ficar com os mesmos comandos do FIFA, pra gente ficar mais familiarizado. Familiarizado. Então, vamos lá, pessoas. Eita, já começamos tomando a roxa aqui. Eita, Jesus. Tocou pra mim aqui, ó. Nossa, vacilei. Valeu, mano. Ai, socorro. Eu sou muito ruim. Vamos lá. Chuta. Nossa senhora, velho. Quase metemos o gol logo aqui no comecinho da partida. Olha só a jogada, galera. Aí sim, moleque, ó. Aos pouquinhos, a gente vai criando coragem aqui pra meter gol. Olha lá. Meu Deus. Tenho que pegar as experiências aqui, as morais, gente, de bater certo. Que eu ainda tô bastante perdido aqui no jogo, mas bora lá que com o tempo a gente melhora. Vamos lá. Opa. Eita. Esse cara aí tá cheio de zoeira com nós aqui, hein, galera. Vamos arrumar um ângulo aqui e meter um bicudão, ó. Olha lá. Olha lá. Nossa, me travou na hora. Aqui, ó. Devolve, devolve. Chuta, chuta, chuta. Gol. Nossa, mano. Como é que serve um gol desse, velho? Meu Deus, galera. Olha que o gol tava no grau já. Fizemos a nossa parte aqui. Jogadinha chave. Nossa senhora. Essa aqui, velho. O cara não podia errar, não, mano. Faz isso com ti, não, doido? Nossa senhora. Só vamos, time. Só vamos. Gol. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Eu pensei que essa aqui ia ser caixa, molecada. Vamos dar uma olhadinha no replay, ó lá. O cara ali ia sair bem pra caralho. Ó lá. Nossa, bateu no outro. Se o cara não tivesse ali pra atrapalhar, velho. Meio gol já. Vocês botam fêmeas, irmãos? Deixa eu pegar um ângulo da hora aqui, ó. Toca aqui, ó. Ixi, pior que nem sei o que eu tô fazendo. Ah, não. Ixi. Ixi, marea. Nossa, veio direitinho pro outro aqui. Que mentira. Eu tô ficando cansado já. Vamos marcar. Aí, ó. Ah, não. Tira a bola do cara, velho. Isso. Vamos, molecada. Ai. Boa, boa, boa. Nossa, tocou mal pra caralho. Mas vamos. Isso. Aqui, ó. Devolve. Chuta, chuta, chuta. Chuta. Nossa, mano. O trem aqui tá treta. Nossa senhora, voltou. Eita, deixa eu pegar um lugar bom aqui. Vai, cabeceia, cabeceia. Nossa. Tá difícil essa coisa aqui, galera. Ataque fulminante aqui do esporte. Mas não foi o suficiente ainda. Aqui, ó. Boa. Vamos lá. Vamos lá, molecada. Não, velho. O cara do meu time aqui me atrapalhou. Vocês viram essa? O cara do meu time me atrapalhou. Meu Deus, velho. Não dá pra contar nem com a própria equipe, cara. Fica complicado. Batendo a realzinha pra vocês. Como que pede a bola aqui? Até agora eu não sei. Ai. Ainda quase meti um cabeçado ali. Isso. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Gol. Moleque. Isso, meu filho. Saiu na sofrência aqui. Mas o que importa é que saiu o gol, velho. Ó a alegria da molecada. Isso, parceirinho. Metemos o gol aí, velho. Foi difícil, mas saiu. Ah. Saiu camisa 10. Tá precisando melhorar um pouco, hein? Um pouco não. Melhorar demais, né? Ó lá. Vamos ver se dá pra ver o replay aqui agora. Vamos observar o que aconteceu aqui na jogada. Ó lá. Pedi aqui, né? Ah, não. Nem posso discutir, velho. Golaço, mano. Golaço. Parabéns aí pro cara. Que essa foi top. Então vamos seguir aqui. Conseguimos aqui, então, a nossa primeira partida. Primeira vitória. Mesmo que a gente não tenha ajudado muito. Não é melhor que nada. E, teoricamente, aqui já começamos bem, né, velho. Agora a nossa próxima partida vai ser contra o São Paulo. Ixi, essa é mais complicada, bota fé. Então, como vocês podem ver, disputamos uma partida. Pontuação 6, né? Não fizemos algo melhor aqui ainda. Mas, aos pouquinhos, a gente vai aqui se adaptando aqui ao jogo. E, consequentemente, melhorando o desempenho. Ixi, próxima partida já vai ser Copa Brasileira de novo. Acho que já é o jogo com São Paulo, né, velho. Você não foi escalado hoje. É hora de se concentrar na preparação pra próxima partida. Eu acho que eu fiquei cansado. E eles decidiram me poupar aí pra próxima partida. E o próximo, ixi, é Copa de novo, né? Vamos avançar aqui, velho. Vamos avançar. E ver o que que rola. Vamos lá. Cadê o esporte? A gente ganhou de... Ah, não. É o jogo de volta, né, velho. Tô viajando. Acho que a gente venceu ali, ó. Tá vendo? É nóis. Olha lá. Ganhamos. É engraçado, né? Tá jogando em São Paulo. Acho que eu tô ficando muito doido, velho. Não tô sabendo ler a tabela direito. Aí tem que ser esperto, hein. Ah, depois eu vou dar uma olhadinha nesse treinamento direito, velho. Então vamos seguir aqui de novo. Vamos lá. Hoje é contra quem? Hoje é contra São Paulo, né? Você não foi escalado. Não fui escalado de novo, mano. Olha que sofrência, galera. Ansioso para o jogo de São Paulo. Não entendi por que que eu não fui escalado, velho. Será que eu joguei tão mal assim? Vamos dar a próxima aqui, né? O que que eu posso fazer? Cadê o esporte? A gente ganhou de 1 a 0, parece. Vamos ver se na próxima eu sou escalado, né, gente? Não é possível que eu vou ficar comendo banca esse tempo todo. Só por causa daquela partida lá que eu não joguei tão bem. Vamos ver. O que que é isso aqui? Acho que é janela de transferências. Vamos ver aqui o que que rola. Acho que tá rolando é nada, né, velho? Deixa eu ver se eu já posso pedir. Ah, não. Ainda não dá, não. Então vamos avançar aqui. E aí o trem tá treta aqui, hein, molecada? Copa Brasileira. Vamos ver se hoje a gente vai ser escalado. De novo. Vamos fazer o seguinte, velho. Já que eu tô demorando tanto a ser escalado, eu vou voltar aqui num dia que eu seja escalado. Eita, negócio aqui é esquisito, né? Tá foda. Então, gente, na Copa lá eu não fui selecionado, né, escalado pra mais nenhuma partida. Então, como vocês podem ver aqui, a gente parou ali, né, fomos eliminados nas quartas de final. O que é inaceitável. Olha lá, o cara ficou bravo, velho. E o assistente falou aqui que hoje a gente vai estar entre os titulares, né. Então bora ver o que que vai rolar. Ó, lembrando que essa aqui vai ser a primeira partida do Brasileirão. Acho que é contra o Figueirense. Vamos avançar e tentar começar a jogar melhor, porque o Botfek a gente jogou mal aquele jogo. Daí os caras meou a nossa carreira aqui naquele pedaço. Porque eu fiquei chateado, né, velho? A gente não jogou mais nenhuma partida lá. Fiquei triste, cara. Vou até mudar o uniforme aqui. Ver se dá mais sorte pra gente. Ah, não, aí não dá não, ó. Olha, esse aqui ficou bom. Vamos lá ver se dá mais sorte, né. Então vamos pra partida. Vai rolar a bola aqui. Rolou, começou. Estreia do Brasileirão aqui, da nossa equipe no Brasileirão. Opa. Estreia até que não deu nem pra falar. Deixa eu prestar atenção aqui. E vamos ver se a gente consegue jogar um pouquinho melhor do que no jogo passado. Olha isso, velho. Ah, que isso, mano. Que bug. Vamos lá, mulecada. Essa aqui tá mais suave. Ai, velho. Não dá, velho. O jogador aqui é muito ruim ainda. E eu também, né. Vamos. Ah, não, velho. Esses caras são bichão. Aqui, ó. Aqui. Gol. Nossa, quase. Tá difícil demais, galera. Eu tô vendo que eu vou ser substituído, que eu tô correndo demais. Mas vamos lá, a gente vai pegando o jeito. Nossa, olha aqui. Os caras não tocam quando você quer, velho. Não tô entendendo. Ah, foi defesa. Foi escanteio, né. Bateu na mão do cara, parece. Foi mesmo. Vamos pedir a bola aqui. Também que eu nem sei se eu tô pedindo a bola. Vamos ver. Eu acho que não. Gol. Nossa. Teve oportunidade, velho. Ele não foi dessa vez. Olha só. Nossa, foi certinho de jogada. Mas não deu. Fazer o quê, né? Vamos passar, então. Eita, velho. Que cara é esse? Monstrão, mano. Você é louco? Minha estamina já tá no talo, velho. Acho que a qualquer momento eu vou tá saindo aqui do jogo. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos mais com calma. Deixa eu ver como que faz pra passar aqui. Vamos lá. Com calminha. Isso aí. Opa. Que isso? Esses caras são... Gol! Nossa, o goleirão pegou. Esses caras são muito cavalo, velho. Vocês viram a chegada que o cara deu em mim? Mas, ó. A gente fez uma boa jogada, velho. Pra bater real. Olha lá. O cara não tivesse chegado que nem um cavalo aí. Quem sabe, né? Mas o goleirão mandou bem. Então, eu acho que a gente vai ser substituído agora, né? Vamos ver. Quer ver? Ei, fome. Cansado demais. Ah, não, velho. Como que não grila com uma coisa dessa, gente? Tá difícil. A gente vai ter que ir melhorando aqui aos poucos, né? Então, eu vou simular isso aqui até acabar. Então, galera. O jogo terminou 1x0 aqui pro Esporte Recife aqui. Infelizmente, não jogamos muito bem de novo. Na nota 5.5, pior que na última partida. Mas, é fazer o que, né? Então, vamos lá pra nossa central ver o que tá rolando. Estamos aqui no nosso painel, né, galera? Simulando alguns dias aqui. E já chegamos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não sei se eu vou ser escalado. Ah, não fui, né? Espero que tenha sido o caso do condicionamento. Não comece essa palhaçada de ficar 6 partidas sem ser escalado, né? Eu tô vendo que a gente não foi muito bem, mas a gente vai melhorar. Só vamos ter calma aí. E o técnico tá com 51% de confiança, né? Deve ser bom ficar com 100, tá ligado? Porque aí ele bota fé na gente. Mas é isso aí, gente. Por hoje vai ser só isso. Espero que vocês estejam curtindo aqui a nova série do canal. Beleza? E vejo vocês na próxima. Não esqueça de deixar aquele like, etc. A gente tá sempre trazendo aqui com maior velocidade os próximos episódios dessa nova série. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto. Até a próxima. E eu fui.